Podemos afirmar, sem grande risco de erro, que o estudante em França é, depois da polícia e do padre, o ser mais universalmente desprezado. Se as razões de um tal desprezo são com frequência falsas razões que resultam da ideologia dominante, as razões porque, do ponto de vista da crítica revolucionária, ele, estudante, é efetivamente desprezível e desprezado, são, quanto a elas, recalcadas e dissimuladas. Os mantenedores da falsa contestação sabem, porém, reconhecê-las, tais razões, e nelas se reconhecer. Por isso, transformam, invertendo-o, esse desprezo verdadeiro numa admiração condescendente. É deste modo que a impotente inteligência de esquerda se surpreende perante a pretensa ascensão dos estudantes e que as organizações burocráticas efetivamente em declínio do partido dito comunista, a UNEF, entre si disputam com cobiça o apoio moral e material dos estudantes. Mostraremos, mais à frente, as razões de um tal interesse pelos estudantes e como aquelas organizações positivamente participam da realidade dominante do capitalismo superdesenvolvido e utilizaremos este folheto para as denunciar uma a uma, pois que a desalienação outro caminho não segue, senão o da alienação. Todas as análises levadas a cabo sobre o meio estudantil negligenciaram até hoje o essencial. Nunca, com efeito, tais análises ultrapassam o ponto de vista das especializações universitárias, psicologia, sociologia, economia, mantendo-se, por conseguinte, fundamentalmente errôneas. Todas elas cometem aquilo, a que já Fourier chamava uma leviandade metódica, pois que se refere regularmente às questões primordiais, ignorando o ponto de vista total da sociedade moderna. O fetichismo dos fatos dissimula a categoria essencial e os detalhes fazem esquecer a totalidade. Diz-se tudo a propósito desta sociedade, exceto aquilo que ela realmente é, mercantil e espetacular. Os sociólogos Borderon e Passé-Dieu, no seu inquérito intitulado Os Herdeiros, Os Estudantes e a Cultura, ficam desarmados perante as poucas verdades parciais que ainda assim conseguiram provar, e apesar de toda sua boa vontade, voltam a cair na moral dos professores, na inevitável ética kantiana de uma democratização real através de uma racionalização real do sistema de ensino, quer dizer, do ensino do sistema. E isto, ao mesmo tempo que seus discípulos, os Kravitz, julgam ser, aos milhares, a avivar o espírito, compensando o seu azedume pequeno burocrático com o seu amontoar de uma fraseologia revolucionária obsoleta. A espetacularização da reificação no capitalismo moderno impõe a cada indivíduo um papel na passividade generalizada. O estudante não escapa de uma tal lei. Trata-se, no seu caso, de desempenhar um papel provisório, que o prepara para o definitivo papel que virá a assumir na sua qualidade de elemento positivo e conservador, no funcionamento do sistema mercantil. Este seu papel não é outra coisa senão uma iniciação. Iniciação que retoma magicamente todas as características da iniciação mítica, mantendo-se inteiramente separada da realidade histórica, individual e social. O estudante é um ser partilhado entre um estatuto presente e um estatuto futuro claramente distintos e cuja fronteira vai ser mecanicamente transposta. A sua consciência esquizofrênica permite-lhe isolar-se numa sociedade de iniciação, desconhecendo o seu futuro e encantando-se com a unidade mística que lhe oferece um presente ao abrigo da história. A razão de ser, da derruição da verdade oficial, quer dizer, econômica, é bastante simples de desmascarar. A realidade estudantil só dificilmente se encara de frente. Numa sociedade de abundância, o estatuto atual do estudante é a extrema pobreza. Originários em mais de 80% das camadas que usufruem de rendimentos superiores às dos operários, 90% dentre eles dispõe de um rendimento inferior ao do mais modesto assalariado. A miséria do estudante fica aquém da miséria da sociedade do espetáculo, da nova miséria do novo proletariado. Numa época em que uma parte crescente da juventude se liberta cada vez mais dos preconceitos morais e da autoridade familiar para participar e bem cedo das relações de exploração declarada, o estudante mantém-se ainda a todos os níveis numa minoria prolongada, irresponsável e dócil. Se a sua tardia crise juvenil o opõe um tanto à família, ele aceita facilmente ser tratado como criança nas diversas instituições que regem a sua vida cotidiana. A colonização dos diversos setores da prática social limita-se a deparar com a sua gritante expressão no mundo estudantil. A transferência para os estudantes de toda a má consciência social dissimula na realidade à miséria e à servidão de todos. São, porém, de ordem bem diversa as razões em que se alicerça o nosso desprezo pelo estudante. Tais razões não dizem apenas respeito à sua miséria real. Referem-se também à sua complacência perante todas as misérias, à sua propensão para consumir em sossego a alienação, com a esperança perante a falta de interesse geral, de interessar a sua privação particular. As exigências do capitalismo moderno fazem com que os estudantes, na sua maioria, venham a ser quadros profissionais secundários, isto é, algo equivalente àquilo que era, no século XIX, a função do operário qualificado. Perante o caráter miserável que facilmente se pressente desse futuro mais ou menos próximo que o indenizará da vergonhosa miséria do presente, o estudante prefere voltar-se para o seu presente e decorá-lo com ilusórios prestígios. A compensação em si mesma é por demais lamentável para que nela nos detenhamos. É tão pouco que com ela poderá cantar vitória no futuro. É a razão porque se refugia num presente irrealmente vivido. Escravo estoico, o estudante julga-se tanto mais livre quanto o tolha em todas as grilhetas da autoridade. Tal como a sua nova família, a universidade, ele supõe-se o mais autônomo dos seres sociais, quando, pelo contrário, depende direta e conjuntamente dos dois mais poderosos sistemas de autoridade social, a família e o Estado. O estudante é deles o filho bem comportado e reconhecido. Seguindo a mesma lógica do filho submisso, participa de todos os valores e mistificações do sistema e em si os concentra. Aquilo que eram ilusões impostas aos assalariados torna-se ideologia interiorizada e veiculada pela massa dos futuros quadros profissionais secundários. Contrariamente à miséria social antiga, que produziu os mais grandiosos sistemas de compensação da história, as religiões, a miséria marginal estudantil, quanto a ela, só encontrou consolação nas mais obsoletas imagens da sociedade dominante, na repetição burlesca de todos os seus produtos alienados. O estudante francês, na sua qualidade de ser ideológico, chega tarde demais a tudo. Todos os valores e ilusões que constituem o orgulho do seu mundo fechado estão condenados como ilusões insustentáveis, desde a muito ridicularizadas pela história. Recolhendo um pouco dos sobejos de prestígio da universidade, o estudante ainda se sente satisfeito por ser estudante. Tarde demais. O ensino mecânico especializado que recebe está tão profundamente degradado em relação ao antigo nível da cultura geral burguesa, quanto o seu próprio nível intelectual na altura em que tal ensino assédia. E isto pelo simples fato de a realidade que domina o conjunto dessas coisas, o sistema econômico, reclamar uma fabricação maciça de estudantes incultos e incapazes de pensar. Que a universidade se tenha tornado uma organização institucional da ignorância, que a própria alta cultura se dissolva ao ritmo da produção em série dos professores, que todos estes professores sejam uns cretinos, de tal modo que a maior parte dentre eles provocaria a algazarra que qualquer público de liceu, tudo isso ignora o estudante. E respeitosamente continua a escutar os seus mestres, com a vontade consciente de perder todo e qualquer espírito crítico, a fim de melhor comungar na ilusão mística de se ter tornado um estudante, isto é, alguém que seriamente se ocupa na aprendizagem de um saber sério, na expectativa de assim lhes serem confiadas as últimas verdades. Trata-se aqui de uma menopausa do espírito. Tudo quanto se passa hoje nos anfiteatros das escolas e das faculdades será condenado na futura sociedade revolucionária como ruído, socialmente nocivo. O estudante, desde já, dá vontade de rir. O estudante não se dá conta, sequer, de que a história altera também o seu irrisório mundo fechado. A famosa crise da universidade, detalhe numa crise mais geral do capitalismo moderno, continua a ser um objeto de diálogo de surdos entre diferentes especialistas. Mas apenas traduz, muito simplesmente, as dificuldades de um ajustamento tardio deste setor especial da produção a uma transformação de conjunto do aparelho produtivo. Os resíduos da velha ideologia da universidade liberal burguesa banalizam-se na altura em que a sua base social se dissolve. A universidade pôde julgar-se uma força autônoma na época do capitalismo de livre câmbio e do seu Estado liberal que lhe concedia uma certa liberdade marginal. Na realidade, porém, ela dependia estreitamente das necessidades deste tipo de sociedade. Fornecer à minoria privilegiada que seguia estudos a cultura geral adequada, antes que esta se integrar nas fileiras da classe dirigente, da qual, a bem dizer, mal tinha saído. Daí o ridículo desses nostálgicos professores exasperados por terem perdido a sua antiga função de cãs de guarda dos futuros dirigentes em proveito de soutra, bem menos nobre, de cãs de pastor que conduzem, segundo as necessidades planificadas do sistema econômico, as fornadas de colarios brancos para suas fábricas e escritórios respectivos. São eles, esses ridículos professores, que opõem os seus arcaísmos à tecnocratização da universidade e impertubavelmente continuam a debitar os restos de uma cultura dita geral a futuros especialistas que não saberão o que fazer dela. Mais sérios e, por conseguinte, mais perigosos são os modernistas da esquerda e os das UNEF. UNEF, União Nacional dos Estudantes de França, instrumento dos anos 60 da fração modernista e tecnocrática que aspirava à gestão da sociedade estudantil. Apêndice estudantil do partido dito comunista, desde então. FGEL, Federação Geral dos Estudantes Laicos, facção da UNEF. Mais sérios e, por conseguinte, mais perigosos são os modernistas da esquerda e os da UNEF, conduzidos pelos ultras da FGEL, que reivindicam uma reforma da estrutura da universidade, uma reinserção da universidade na vida social e econômica, quer dizer, a sua adaptação às necessidades do capitalismo moderno. De distribuidoras da cultura geral para o uso das classes dirigentes, as diversas faculdades e escolas, ainda adornadas com prestígios anacrônicos, são transformadas em fábricas de criação precoce de quadros secundários e de quadros médios. Longe de contestar este processo histórico, que diretamente subordina um dos setores relativamente autônomos da vida social, às exigências do sistema mercantil, os nossos progressistas protestam contra os atrasos e fraquezas de que a sua realização padece. São eles, os defensores da futura universidade ciberneticizada, que aqui e ali se anuncia já. O sistema mercantil e os seus servidores modernos, eis o inimigo. É, porém, normal que todo e qualquer debate passe por sobre o estudante, no céu dos seus mestres, e inteiramente lhe escape. O conjunto da sua vida e a fortiori da vida escapa ao seu entendimento. Por virtude da sua situação econômica e de extrema pobreza, o estudante é condenado a um certo modo de sobrevivência bem pouco invejável. Mas, sempre satisfeito por ser aquilo que é, eleva a sua miséria trivial à categoria de um estilo de vida, o miserabilismo e a boemia. Ora, a boemia, já longe de constituir uma solução original, nunca é autenticamente vivida, a não ser na sequência de uma rotura completa e irreversivelmente com o meio universitário. Os partidários da boemia no seio dos estudantes, e todos se gabam de o ser um pouco, limitam-se, pois, a agarrar a uma versão artificial e degradada do que não passa e, no melhor dos casos, de uma medíocre solução individual. Até o desprezo das velhinhas provincianas, por isso, eles merecem. Estes originais continuam 30 anos depois do que fez esse excelente educador da juventude, que foi o Wilhelm Reich, a ter os comportamentos eróticos amorosos mais tradicionais, reproduzindo as relações genéricas da sociedade de classes nas suas relações intersexuais. A aptidão do estudante para se transformar em militante de toda e qualquer espécie é, aliás, da sua impotência elucidação bastante. Na margem de liberdade individual permitida pelo espetáculo totalitário e, apesar do seu emprego do tempo mais ou menos descuidado, o estudante continua a ignorar a aventura, a ele preferindo um espaço-tempo cotidiano feito de estreiteza, ordenado em sua intenção pelas barreiras desse mesmo espetáculo. Sem a isso ser obrigado, ele próprio trata de separar trabalho e ócio, ao mesmo tempo que proclama um desprezo hipócrita pelos marrões e máquinas pró-avaliações. Aprova todas as separações e vai depois gemer para círculos diversos, religiosos, desportivos, políticos ou sindicais sobre a não comunicação. É tão burro e tão infeliz que chega espontaneamente e em massa a confiar-se ao controle para-policial dos psiquiatras e psicólogos, controle este que para seu uso organizado pela vanguarda da opressão moderna e por conseguinte aplaudido pelos seus representantes que naturalmente nestes serviços de apoio psicológico universitário vem uma conquista indispensável e merecida. Mas a miséria real da vida cotidiana estudantil encontra a sua compensação imediata e fantástica naquilo que é o seu ópio principal, a mercadoria cultural. No espetáculo cultural, o estudante encontra naturalmente o seu lugar de discípulo respeitador. Próximo do lugar de produção sem nunca a ele exceder, o santuário mantém-se-lhe inacessível. O estudante descobre a cultura moderna na sua qualidade de espectador admirativo. Numa época em que a arte morreu, ele continua a ser o principal fiel dos teatros e dos cineclubes e o mais ávido comunicador de seu congelado cadáver, agora difundido, embrulhado em celofone nos supermercados feitos para as donas de casas da abundância. Nisso, participa ele sem reservas e de boa fé. É esse o seu elemento natural. Se as casas de cultura não existissem, o estudante tê-las ia inventado. Ele é a perfeita demonstração das mais banais análises da sociologia norte-americana do marketing, consumo ostentatório estabelecido numa diferenciação publicitária entre produtos idênticos na sua nulidade. E basta que os deuses que o produzem ou organizam o seu espetáculo cultural surjam em cena para que ele mostre ser o seu público principal, o seu sonhado devoto. É assim que em massa assiste as demonstrações mais obscenas de tais deuses. E quem, senão ele, estudante, povoaria as salas de tais demonstrações quando, por exemplo, os padres escuras das diferentes igrejas vêm publicamente expor os seus diálogos sem margens, semanas do pensamento dito marxista, reuniões dos intelectuais católicos ou quando os escombros da literatura constatam a sua impotência. Cinco mil estudantes presentes numa sessão intitulada Que pode a literatura? Incapaz de reais paixões, é com as polêmicas sem paixão que se delicia. Com essas discussões entre as vedetas da inteligência sobre falsos problemas, cuja função consiste em dissimular os verdadeiros, os autosser, Garaldi, Sartre, Barthé, Picard, Lefebvre, Levi-Strauss, Halliday, Châtelet, Antoine, humanismo, existencialismo, estruturalismo, cientificismo, novo criticismo, dialético-naturalismo, ciberneticismo, planetismo, metafilosofismo. Na sua aplicação, o estudante julga-se de vanguarda porque viu o último filme de Godard, porque comprou o último livro argumentista, ou porque participou no último happening de uma besta chamada La Passade. Este ignorante toma por novidades revolucionárias, garantidas por marca, os mais descorados sucedâneos de antigas pesquisas efetivamente importantes no seu tempo, posteriormente adoçadas com vista ao mercado. A questão reside a este respeito para o estudante em preservar continuamente a sua posição cultural. O estudante orgulha-se de comprar, como toda a gente compra, as reedições em livros de bolso de uma série de textos importantes e difíceis que a cultura de massas propaga a uma cadência acelerada. Acontece, simplesmente, que o estudante não sabe ler, contentando-se em consumi-los com os olhos. As suas leituras preferidas continuam a ser a imprensa especializada que orquestra o consumo delirante dos acessórios culturais. Docilmente, aceita as suas imperativas decisões publicitárias e é delas que faz a referência tipo dos seus gostos. Ainda se delicia com o express e o observator, ou então acredita que o monde, cujo estilo se lhe apresenta por demais difícil, é realmente um jornal objetivo que reflete a atualidade. Para aprofundar os seus conhecimentos gerais, sacia-se com o Planete, a revista mágica que faz acabar com as rugas e as borbulhas das velhas ideias. É com esta espécie de guias que julga participar do mundo moderno e inicia-se na política. Porque o estudante, mais do que quem quer que seja, mostra-se contente por ser politizado. Falo simplesmente ignorando que nisso participa através do mesmo espetáculo. É assim que se reapropria de todos os ridículos despojos de uma esquerda que foi aniquilada há mais de 40 anos pelo reformismo socialista e pela contra-revolução estalinista. Tudo isto ignora ele ainda ao passo que o poder o sabe claramente e os operários de maneira confusa. Ele participa com orgulho imbecil nas mais irrisórias manifestações que só ele conseguem seduzir. A falsa consciência política encontra-se na sua pessoa em estado puro constituindo o estudante a base ideal para as manipulações dos fantomáticos burocratas das organizações moribundas do partido dito comunista ao Nef. Estas organizações programam totalitariamente as suas opções políticas. Todo e qualquer desvio ou veleidade de independência volta a entrar docilmente depois de um simulacro de resistência numa ordem que nunca foi posta em questão. Quando o estudante julga ir mais longe como essas pessoas que se chamam por virtude de uma verdadeira doença da inversão publicitária JCR quando não são nem jovens nem comunistas nem revolucionário é para aderir contente a palavra de ordem pontificial paz no Vietnã. O estudante orgulha-se de se opor aos arcaísmos de um de Gaulle mas não percebe que o faz em nome de erros do passado de crimes arrefecidos como o estalinismo na época de Togliatti Garaldi Khrushchev Mao e que deste modo a sua juventude é ainda mais arcaica do que o poder porque o poder quanto a ele dispõe efetivamente de tudo quanto é necessário para administrar uma sociedade moderna. O estudante porém não se fica por um tal arcaísmo ele julga dever ter a respeito de tudo ideias gerais concepções coerentes do mundo que deem sentido a sua necessidade de agitação e de promiscuidade assexuada. Eis a razão porque manipulado pelos mais recentes febrilismos das capelas eles se lançam sobre a velharia das velharias para adorar o cadáver pestilento de Deus e dedicar-se aos restos decompostos das religiões pré-históricas que julga dignas de si e do seu tempo. O meio estudantil constitui quase nem vale a pena sublinhá-lo juntamente com os das velhinhas provincianas o setor onde perdura a mais forte dose de religião praticada e continua ainda a ser a melhor terra de missões ao passo que em todas as outras se devoraram já ou se expulsaram os missionários no seio da qual padres estudantes continuam a sodomizar sem se ocultarem milhares de estudantes nas suas retretes espirituais. Bem entendido há no seio dos estudantes pessoas de um nível intelectual satisfatório são as que dominam sem se cansar os miseráveis controles de capacidade previstos para os medíocres e justamente fazem-no na medida em que compreenderam o sistema porque o desprezam e sabem que são seus inimigos do sistema de ensino retiram o que este tem de melhor as bolsas de estudo tirando proveito das falhas do controle e da sua própria lógica que obriga atualmente a manter um pequeno setor puramente intelectual a investigação dedicam-se tranquilamente a levar a perturbação ao mais alto nível o seu declarado desprezo pelo sistema vai a par com a lucidez que lhes permite justamente ser mais fortes que os serventuários do sistema e antes de mais nada intelectualmente as pessoas a que aqui nos referimos figuram já de fato entre os teóricos do movimento revolucionário que se aproxima e gabam-se de ser tão conhecidos como ele quando disso se começar a falar elas não ocultam perante quem quer que seja que aquilo com que tanta facilidade retiram do sistema de estudos é utilizado para sua destruição porque o estudante não pode revoltar-se contra o que quer que seja sem se revoltar contra os seus estudos e a necessidade desta sua revolta faz-se nele sentir menos naturalmente do que no operário que se revolta espontaneamente contra a sua condição de operário o estudante porém é um produto da sociedade moderna ao mesmo título que Godard e a Coca-Cola a sua extrema alienação só pode ser contestada pela contestação da sociedade no seu conjunto de modo algum esta crítica pode realizar-se no terreno estudantil o estudante como tal apropria-se de um pseudo-valor que o impede de tomar consciência do seu desapossamento real e é por tal fato que patina no cúmulo da falsa consciência por toda a parte onde a sociedade moderna começa a ser contestada todavia isso significa que há na juventude a revolta revolta que corresponde de imediato a uma crítica total do comportamento estudantil não basta que o pensamento procure realizar-se é necessário que a realidade trate de descobrir o seu pensamento após um longo período de sono letárgico e de contra-revolução permanente esboça-se desde alguns anos um novo período de contestação de que parece ser portador à juventude mas a sociedade do espetáculo na representação que faz de si mesma e dos seus inimigos impõe as suas categorias ideológicas para a compreensão do mundo e da história ela conduz tudo quanto a isso e desenrola a ordem natural das coisas encerrando as verdadeiras novidades que se anunciam a sua superação no contexto restrito da sua ilusória novidade a revolta da juventude contra o modo de vida que se lhe impõe não é na realidade mais do que o sinal precursor de uma vasta subversão que englobará o conjunto dos indivíduos que sentem cada vez mais a impossibilidade de viver não é mais do que o prelúdio da próxima época revolucionária só que a ideologia dominante e os seus órgãos diários segundo mecanismos experimentados de inversão da realidade não podem deixar de reduzir este movimento histórico real a uma pseudo categoria sociocultural a ideia de juventude cuja essência consistiria na revolta reduzindo deste modo uma nova juventude da revolta a eterna revolta da juventude que renasceria em cada geração para se apagar quando o jovem é tomado pela seriedade da produção e pela atividade com vista a fins concretos e verdadeiros a revolta dos jovens foi e é ainda objeto de uma verdadeira praga jornalística que dela faz o espetáculo de uma revolta possível oferecida à contemplação para impedir que se aviva como esfera aberrante já integrada necessária ao funcionamento do sistema social esta revolta contra a sociedade tranquiliza a sociedade porque se a imagina como coisa parcial e como coisa parcial como que tal se mantenha no apartade das questões da juventude do mesmo modo que haveria um problema feminino ou um problema negro supondo-se assim que haverá de durar apenas uma parte da vida na realidade porém se de fato existe um problema da juventude no interior da sociedade moderna é porque a crise profunda dessa sociedade é ressentida com a cuidade maior pela juventude produto por excelência dessa sociedade moderna ela própria é moderna quer para nela se integrar sem reservas quer para a recusar radicalmente o que é digno de admiração não é tanto que a juventude seja revoltada mas sim que os adultos se mostrem tão resignados coisa aliás que não tem nenhuma explicação mitológica mas outro sim histórica a geração precedente conheceu todas as derrotas e consumiu todas as mentiras do período de desagregação do movimento revolucionário considerada em si mesma a juventude constitui um mito publicitário já profundamente ligado ao modo de produção capitalista como expressão do seu dinamismo esta ilusória primazia da juventude tornou-se possível com a nova arrancada da economia após a segunda guerra mundial na sequência da introdução maciça no mercado de toda uma categoria de consumidores mais maleáveis papel este que assegura um diploma de integração na sociedade do espetáculo mas a explicação dominante do mundo encontra-se de novo em contradições com a realidade socioeconômica porque é atrasada em relação a esta e é justamente a juventude que começa por afirmar um irresistível furor de viver insurgindo-se espontaneamente contra a chatice cotidiana e o tempo morto que o velho mundo continua a segregar através de suas diferentes modernizações a facção revoltada da juventude exprime a pura recusa sem a consciência de uma perspectiva de superação exprime a sua recusa niilista esta perspectiva busca-se e constitui-se por toda a parte do mundo o que precisa é de atingir a coerência da crítica teórica e a organização prática de uma tal coerência a um nível mais sumário os blusões negros e isto em todos os países exprime com maior violência aparente a recusa de se integrarem mas o caráter abstrato da sua rejeição não lhes deixa qualquer possibilidade de lhes escaparem as contradições de um sistema de que são o produto negativo e espontâneo os blusões negros são produzidos por todas as costuras da ordem atual pelo urbanismo dos grandes centros habitacionais pela decomposição dos valores pela extensão dos ósseos consumíveis cada vez mais chatos pelo controle humanitário policial cada vez mais alargado ao conjunto da vida cotidiana pela sobrevivência econômica da célula familiar privada de qualquer significado os blusões negros desprezam o trabalho mas aceitam as mercadorias o que que quereriam era poder dispor de tudo quanto a publicidade lhes mostra imediatamente e sem que tivessem de pagar esta contradição fundamental domina por inteiro a sua existência é ela o contexto que retém e aprisiona a sua tentativa de afirmação no sentido da busca de uma verdadeira liberdade no emprego do tempo da afirmação individual e da constituição de um gênero de comunidade simplesmente tais micro comunidades recompõem a margem da sociedade desenvolvida um primitivismo em que a miséria real inelutavelmente recria a hierarquia no grupo esta hierarquia que só pode afirmar-se na luta contra os outros grupos isola cada um dos grupos e no seio de cada grupo um indivíduo para sair desta contradição o blusão negro acaba por se ver perante a necessidade de trabalhar para poder comprar mercadorias e aqui todo um setor da produção é expressamente constituído para a sua recuperação como consumidor motos guitarras elétricas vestuários discos etc ou então tem de atacar as leis da mercadoria quer de forma primária roubando-a quer de uma forma consciente elevando-se a crítica revolucionária do mundo da mercadoria o consumo porém abranda os costumes destes jovens revoltados vindo a sua revolta a cair no pior dos conformismos o mundo dos blusões negros só tem como perspectiva a tomada de consciência revolucionária ou a obediência cega nas fábricas os provos constituem a primeira forma de superação da experiência dos blusões negros a organização da sua primeira expressão política surgiram por virtude de um encontro entre alguns detritos da arte decomposta em busca de um êxito e uma massa de jovens revoltados em busca de afirmação a sua organização permitiu a uns e a outros avançar e aceder a um novo tipo de contestação os artistas os artistas trouxeram com eles algumas tendências ainda muito mistificadas no sentido do jogo revestidas de um confuso amontoado ideológico os jovens revoltados só tinham por eles a violência da sua revolta desde a formação da sua organização as duas tendências mantiveram-se distintas a massa sem teoria viu-se desde logo sob a alçada tutelar de uma ínfima camada de dirigentes suspeitos que procuram manter o poder de que dispõe através da segregação de uma ideologia provotista a violência dos blusões negros em vez de passar no plano das ideias para uma tentativa de superação da arte foi o reformismo neoartístico que prevaleceu os provos são a expressão do último reformismo produzido pelo capitalismo moderno o da vida cotidiana quando se mostra necessária pelo menos uma revolução ininterrupta para se transformar a vida a hierarquia provo julga tal como Bernstein julgava transformar o capitalismo em socialismo através das reformas que basta serem aplicados alguns melhoramentos para que a vida cotidiana se modifique os provos ao optarem pelo fragmentário acabam assim por aceitar a totalidade para se dotarem de uma base os seus dirigentes inventaram a ridícula ideologia do provotariado mistela artístico-política inocentemente composta dos restos bolorentos de uma festa que não conheceram destinada segundo eles ao pôr-se a pretensa passividade e ao emburguesamento do proletariado formulário este vazio e pretencioso de todos os cretinos do século porque perderam a esperança de transformar a totalidade perdem a esperança nas únicas forças que contém a esperança de uma superação total o proletariado é o motor da sociedade capitalista sendo por isso o seu perigo mortal tudo é feito para o reprimir partidos sindicatos burocráticos polícia e mais frequentemente do que contra os provos colonização de toda a sua existência na medida em que ele é a única força realmente ameaçadora os provos disso não compreenderam nada mantém-se deste modo incapazes de fazer a crítica do sistema de produção ficando do mesmo passo prisioneiros de todo o sistema e quando um motim operário antissindical a sua base aderiu a violência direta os dirigentes viram-se completamente ultrapassados pelo movimento não vendo no seu desvario nada melhor do que denunciar os excessos e apelar ao pacifismo renunciando lastimavelmente ao seu programa que consistia nisto provocar as autoridades para mostrar o seu caráter repressivo clamando que eram provocados pela polícia para cúmulo apelaram pela rádio os jovens amontinados a que se deixasse educar pelos provos quer dizer pelos dirigentes os quais largamente puseram a mostra que o seu vago anarquismo não passava de um novo embuste a revoltada base dos provos só pode aceder a crítica revolucionária começando por se revoltar contra os seus chefes o que significa aderir as forças revolucionárias objetivas do proletariado e desembarassar-se de gente como um constã artista oficial da Holanda monárquica ou como um devriz parlamentário falhado e admirador da polícia inglesa só assim os provos podem juntar-se à autêntica contestação moderna que neles já dispõe de uma base real se pretendem realmente transformar o mundo que abandonem todos quantos pretendem contentar-se com a sua reabilitação ao revoltar-se contra os seus estudos os estudantes norte-americanos puseram imediatamente em causa uma sociedade que tem necessidade de tais estudos do mesmo modo que sua revolta em Berkeley e a Luris contra a hierarquia universitária se afirmou desde logo como uma revolta contra todo o sistema social baseado na hierarquia e na ditadura da economia e do estado ao recusarem-se a integrar as empresas a que os seus estudos especializados muito naturalmente os destinavam põem profundamente em causa um sistema de produção no qual todas as atividades bem como seu produto escapam por inteiro aos seus autores assim através de tentativas e de uma confusão ainda muito importante a juventude norte-americana acaba por procurar na sociedade da abundância uma alternativa revolucionária coerente em larga medida ela mantém-se vinculada aos dois aspectos relativamente acidentais da crise americana os negros e o vietnã e as pequenas organizações que constituem a nova esquerda disso se ressentem imenso se na sua forma se faz sentir uma autêntica exigência de democracia a debilidade do seu conteúdo subversivo fala as cair em contradições perigosas a hostilidade em relação a política tradicional das velhas organizações é facilmente recuperada pela ignorância em relação ao mundo político que se traduz por uma grande falta de informação e por ilusões a respeito do que efetivamente se passa no mundo a hostilidade abstrata perante a sua sociedade os conduz à admiração ou ao apoio dos seus inimigos mais aparentes as burocracias ditas socialistas a China ou Cuba é assim que se depara num grupo como o ressurgência youth movement simultaneamente com uma condenação à morte do Estado e com um elogio da revolução cultural conduzida pela mais gigantesca burocracia dos tempos modernos a China de Mao ao mesmo tempo que a sua organização semi-libertária e não diretiva corre a toda altura o risco devido a uma manifesta falta de conteúdo de cair na ideologia da dinâmica dos grupos ou no universo fechado da seita o consumo maciço de droga é a expressão de uma miséria real e o protesto contra esta miséria real ela constitui a busca falaciosa de liberdade num mundo sem liberdade a crítica religiosa de um mundo que superou ele próprio a religião não é por acaso que se a encontra sobretudo nos meios bitniques verdadeira direita dos jovens revoltados centros da rejeição ideológica e da aceitação das mais fantásticas superstições zen espiritismo misticismo da new church e outras inúteis merdas como o gandismo ou o humanismo através da sua tentativa de busca de um programa revolucionário os estudantes norte-americanos cometem o mesmo erro que os provos e proclamam ser a classe mais explorada da sociedade eles precisam desde hoje de compreender que não tem interesses distintos de todos quantos sofrem a opressão generalizada e a escravidão mercantil a leste o totalitarismo burocrático começa também a produzir as suas forças negativas a revolta dos jovens é ali particularmente virulenta e só é conhecida através das denúncias que dela fazem os diferentes órgãos do aparelho ou das medidas policiais que adota para as conter é assim que tomamos conhecimento de que uma parte da juventude já não respeita a ordem moral e familiar tal como existe na sua mais detestável forma burguesa se entrega a libertinagem despreza o trabalho e já não obedece a polícia do partido na união soviética chega-se mesmo a nomear expressamente um ministro para combater a vadice rufia paralelamente porém a esta revolta difusa procura afirmar-se uma contestação mais elaborada e os grupos ou pequenas revistas que vivem na clandestinidade surgem e desaparecem segundo as flutuações da repressão policial o fato mais importante consistiu na publicação pelos jovens polacos Curon e Modilewsk na sua carta aberta ao partido operário polaco neste texto afirmam de modo expresso a necessidade da abolição das relações de produção e das relações sociais atuais e consideram que para tal fim a revolução é inelutável a inteligência dos países do leste procura atualmente tornar conscientes e formular claramente as razões desta crítica que os operários concretizaram em Berlim Leste em Varsóvia e em Budapeste a crítica proletária do poder de classe burocrático esta revolta tem profundamente contra si a desvantagem de começar por pôr os problemas reais bem como a sua solução se nos outros países um movimento é possível mantendo-se no entanto o objetivo mistificado nas burocracias do leste a contestação não alimenta ilusões e os seus objetos são conhecidos trata-se para ela de inventar as formas da sua realização de abrir o caminho que aí conduz quanto a revolta dos jovens ingleses esta encontrou a sua primeira expressão organizada no movimento antiatômico esta luta parcial vinculada à volta do vago programa da comissão dos 100 que pôde congregar cerca de 300 mil manifestantes levou a cabo o seu mais belo gesto na primavera de 1963 com o escândalo do RSG durante o qual os partidários do movimento antiatômico descobriram tornaram público e a seguir invadiram os abrigos antiatômicos ultra secretos reservados aos membros do governo uma tal luta não podia se não vir a decair por falta de perspectivas recuperada pelos escombros da política tradicional e pelas boas almas pacifistas o arcaísmo do controle na vida cotidiana característico da Inglaterra não pode resistir ao assalto do mundo moderno e a decomposição acelerada dos valores seculares engendra tendências profundamente revolucionárias na crítica de todos os aspectos de modo de vida é necessário que as exigências dessa juventude se juntem à resistência de uma classe operária que se situa entre as mais combativas do mundo a dos shopstuarts e das greves selvagens o êxito das suas lutas só em perspectivas comuns pode ser procurado o desmoronar da social democracia no poder constitui apenas uma possibilidade suplementar no sentido de uma tal conjugação as explosões que um tal encontro ocasionará mostrar-se-ão muito mais temerários do que tudo quanto se pôde ver em Amsterdã o motim provotário perante um tal encontro não passará de uma brincadeira de crianças só daí pode surgir um verdadeiro movimento revolucionário no qual as necessidades práticas terão encontrado a sua resposta o Japão é o único dentre os países industrialmente avançados onde esta fusão da juventude estudantil e dos operários de vanguarda já se realizou Zengakuren a famosa organização dos estudantes revolucionários e a liga dos jovens trabalhadores marxistas constituem as duas importantes organizações formadas segundo a orientação comum da liga comunista revolucionária esta formação põe-se já o problema da organização revolucionária simultaneamente e sem ilusões combate o capitalismo no ocidente e a burocracia dos países ditos socialistas agrupa já alguns milhares de estudantes e operários organizados numa base democrática e anti-hierárquica na base da participação de todos os membros em todas as atividades da organização são deste modo os revolucionários japoneses os primeiros no mundo a levar a cabo desde já grandes lutas organizadas referindo-se a um programa avançado e com uma larga participação das massas incessantemente milhares de operários e estudantes saem às ruas e afrontam violentamente a polícia japonesa todavia a LCR e se bem que os combata firmemente não explica completa e concretamente os dois sistemas procura ainda definir com precisão a exploração burocrática do mesmo modo do que ainda não conseguiu formular explicitamente as características do capitalismo moderno a crítica da vida cotidiana e a crítica do espetáculo a liga comunista revolucionária no fundamental continua a ser uma organização proletária clássica é presentemente a mais importante formação revolucionária do mundo e deve constituir desde já um dos polos de discussão e de congregação para a nova crítica proletária no mundo criar por fim a situação que impossibilite qualquer regresso ao passado ser de vanguarda é caminhar a par da realidade internacional situacionista a crítica radical do mundo moderno precisa de ter agora por objeto e como objetivo a totalidade ela precisa de ter por objeto inseparavelmente o seu passado real aquilo que ele é efetivamente e as perspectivas da sua transformação isto porque para poder dizer toda a verdade do mundo atual e a fortiriore para formular o projeto da sua inteira subversão é necessário poder revelar-se toda a sua história oculta quer dizer encarar de forma inteiramente desmistificada e fundamentalmente crítica a história de todo o movimento revolucionário internacional há mais de um século inaugurada pelo proletariado dos países do ocidente encarando deste modo as suas derrotas e as suas vitórias este movimento contra o conjunto da organização do velho mundo há muito tempo já que acabou e acabou sem êxito a sua última manifestação histórica consistiu na derrota da revolução proletária em Espanha em Barcelona em maio de 1937 todavia tanto os seus insucessos oficiais como as suas vitórias oficiais têm de ser analisados à luz dos seus prolongamentos e restabelecidas as suas verdades respectivas deste modo podemos afirmar que há derrotas que constituem vitórias e vitórias mais vergonhosas que derrotas Kauly Bicknest na véspera do seu assassínio com efeito a primeira derrota do poder proletário a comuna de Paris constitui na realidade a sua primeira grande vitória já que pela primeira vez o proletariado primitivo pode assim afirmar a sua capacidade histórica para dirigir livremente o conjunto da vida social da mesma forma a sua primeira grande vitória a revolução bolchevista não passa feitas as contas da sua mais pesada derrota o triunfo da ordem bolchevista coincide com o movimento de contra-revolução internacional iniciado com o esmagamento dos espartaquistas pela social democracia alemã o seu comum triunfo mostrou-se mais profundo do que a sua aparente oposição e esta ordem bolchevista não passava afinal de um novo disfarce e de uma figura particular da velha ordem os resultados da contra-revolução russa foram com efeito os seguintes internamente o estabelecimento e desenvolvimento de um novo modo de exploração o capitalismo burocrático de estado externamente a multiplicação das seções da internacional dita comunista sucursais destinadas a defender aquele capitalismo e a propagar o seu modelo nas suas diferentes variantes burocráticas e burguesas o capitalismo mostrava-se de novo florescente sobre os cadáveres agora dos marinheiros de constar e dos camponeses da Ucrânia dos operários de Berlim Kiel Turim Xangai e mais tarde de Barcelona a terceira internacional aparentemente criada pelos bolchevistas para lutar contra os restos da socialdemocracia reformista da segunda internacional e para agrupar a vanguarda proletária nos partidos comunistas revolucionários estava por demais ligada aos seus criadores e aos seus interesses para poder realizar onde quer que fosse a verdadeira revolução socialista a segunda internacional constituía na realidade a verdade da terceira muito cedo o modelo russo impôs-se às organizações operárias do ocidente e as evoluções respectivas foram uma única e mesma coisa a ditadura totalitária da burocracia nova classe dirigente sobre o proletariado russo correspondia no sei destas organizações o domínio de uma camada de burocratas políticos e sindicais sobre a grande massa dos operários cujos interesses se tornaram francamente contraditórios com os desses dirigentes o monstro estalinista perseguia a consciência operária ao mesmo tempo que o capitalismo em vias de burocratização e de superdesenvolvimento resolvia as suas crises internas e arrogantemente afirmava a nova vitória cuja permanência reclama uma mesma forma social em aparência divergente e variada toma conta do mundo e é assim que os princípios do velho mundo continuam a governar o nosso mundo moderno os mortos perseguem ainda como um pesadelo o cérebro dos vivos no seio deste mundo múltiplas organizações pretensamente revolucionárias limitam-se a combatê-lo em aparência no seu próprio terreno através das maiores mistificações todas elas invocam ideologias mais ou menos petrificadas limitando-se de fato a participar na consolidação da ordem dominante os sindicatos e os partidos políticos forjados pela classe operária com vista a sua própria emancipação passava entretanto de meros reguladores do sistema a propriedade privada de dirigentes que trabalham com vista a sua emancipação particular conseguindo um estatuto no seio da classe dirigente de uma sociedade que não pensam sequer por em questão o programa real destes sindicatos e partidos limita-se a retomar insípidamente a fraseologia revolucionária e a aplicar de fato as palavras de ordem do mais amenizado reformismo visto o próprio capitalismo se tornar oficialmente reformista onde puderam tomar o poder em países mais atrasados do que a Rússia o resultado dessa tomada do poder limitou-se a reprodução do modelo estalinista do totalitarismo contra revolucionário e onde isso não aconteceu constitui um complemento estático e necessário ao autorregulamento do capitalismo burocratizado a contradição indispensável à manutenção do seu humanismo policial por outro lado continuam a ser em relação às massas operárias os garantidores indefectíveis e os incondicionais defensores da contra-revolução burocrática bem como os dóceis instrumentos da sua política externa num mundo fundamentalmente impostor eles são os portadores da mais radical impostura ativando-se em favor da perenidade da ditadura universal da economia e do estado tal como afirmam os situacionistas um modelo social universalmente dominante que tende ao autorregulamento totalitário só aparentemente é combatido por falsas contestações situadas em permanência no seu próprio terreno ilusões que pelo contrário reforçam esse modelo o pseudo-socialismo burocrático não passa do mais grandioso desses disfarces do velho mundo hierárquico do trabalho alienado o sindicalismo estudantil nisso tudo não passa quanto a ele da caricatura de uma caricatura a repetição burlesca e inútil de um sindicalismo degenerado a denúncia teórica e prática do estalinismo em todas as suas formas tem de constituir a banalidade de base de todas as futuras organizações revolucionárias é evidente que em França por exemplo onde o atraso econômico ainda faz recuar a consciência da crise o movimento revolucionário só das ruínas do estalinismo destruído poderá renascer a destruição do estalinismo tem de tornar-se o delenda cartago da última revolução da pré-história esta tem ela própria de romper definitivamente com a sua própria pré-história extrair toda a sua poesia do futuro os bolchevistas ressuscitados que representam a farsa de militantismo nos diferentes grupúsculos esquerdistas são mofas emanações do passado e de modo nenhum anunciam o futuro resto do grande naufrágio da revolução traída apresentam-se como os fiéis defensores da ortodoxia bolchevista a defesa da união soviética é a sua insuportável fidelidade e a sua escandalosa demissão só nos famosos países subdesenvolvidos onde eles próprios ratificam o subdesenvolvimento teórico podem conservar ilusões de partizãs órgãos dos estalinos trotskismos reconciliados a todas as tendências e meias tendências que entre si disputam trotskis no interior e no exterior da quarta internacional reina uma mesmíssima ideologia revolucionarista e uma mesmíssima incapacidade prática e teórica para compreender os problemas do mundo moderno separam-nos da revolução 40 anos de história contra-revolucionária não tem razão por já não estar em 1920 e em 1920 já não tinham razão a dissolução do grupo ultra esquerdista socialismo ou barbárie após a sua divisão em duas frações a modernista cardanista e a marxista antiquada de povoar ouvrier prova se tal fosse necessário que não pode haver revolução fora do moderno nem pensamento moderno fora da crítica revolucionária a reinventar tal dissolução é significativa na medida em que qualquer separação entre estes dois aspectos cai inevitavelmente quer no museu da pré-história revolucionária terminada quer na modernidade do poder isto é na contra-revolução dominante quanto aos diversos grupúsculos anarquistas todos eles prisioneiros desta dominação nada mais possuem para além desta ideologia reduzida a um mero rótulo o incrível Monde Libertaire e evidentemente redigido por estudantes atinge o mais fantástico grau da confusão e da parvoice esta gente tolera efetivamente tudo visto tolerarem-se uns aos outros a sociedade dominante que se gaba da sua permanente modernização tem agora de encontrar a quem falar isto é a negação modernizada que ela própria produz deixemos agora aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos e de os chorar as desmistificações práticas do movimento histórico desembaraçam a consciência revolucionária dos fantasmas que a perseguiam a revolução da vida cotidiana encontra-se perante as tarefas imensas que tem de realizar a revolução tal como a vida que anuncia precisa ser reinventada se o projeto revolucionário continua fundamentalmente o mesmo a abolição da sociedade de classes isso acontece porque em nenhures as condições em que se forma foram radicalmente transformadas trata-se de o retomar tal projeto com um radicalismo e uma coerência ampliados pela experimentada falência dos seus antigos portadores a fim de evitar que a sua realização fragmentária conduza a uma nova divisão da sociedade a luta entre o poder e o novo proletariado só se pode manifestar com base na totalidade é por isso que o futuro movimento revolucionário precisa de abolir no seu seio tudo quanto tenda a reproduzir os produtos alienados do sistema mercantil ela precisa de ser simultaneamente a sua crítica viva e a negação que em si mesma contém todos os elementos da superação possível tal como bem o entendeu Lukács para o aplicar porém a um objeto que disso não era digno o partido bolchevista a organização revolucionária é uma mediação necessária entre a teoria e a prática entre o homem e a história entre a massa dos trabalhadores e o proletariado constituído em classe as tendências e divergências teóricas precisam de se transformar imediatamente numa questão de organização se pretendem mostrar a via da sua realização a questão da organização constituirá a sentença final do novo movimento revolucionário o tribunal perante o qual será julgada a coerência do seu projeto essencial a realização internacional do poder absoluto dos conselhos operários tal como foi esboçado pela experiência das revoluções proletárias deste século uma tal organização tende salientar a crítica radical de tudo aquilo que alicerceia a sociedade que combate a saber a produção mercantil a ideologia sob todos os seus disfarces o estado e as separações por ele impostas a cisão entre teoria e prática constitui a escolha em que tropeçou o velho movimento revolucionário só os momentos mais altos das lutas proletárias superaram esta cisão e depararam com a sua verdade nenhuma organização conseguiu ainda saltar por sobre estes rodes a ideologia por mais revolucionária que se apresente está sempre ao serviço dos chefes e é o sinal de alarme que designa o inimigo dissimulado é a razão porque a crítica da ideologia tem de constituir em última análise o problema central da organização revolucionária só o mundo alienado produz a impostura e a impostura não precisa reaparecer no interior do que pretende conter a verdade social sem que esta organização deixasse de se transformar ela própria numa nova impostura num mundo fundamentalmente impostor a organização revolucionária que projeta realizar o poder absoluto dos conselhos operários deve constituir o terreno onde se esboçam todos os aspectos positivos deste poder por isso precisa de levar a cabo uma luta mortal contra a teoria leninista da organização a revolução de 1905 e a organização espontânea dos trabalhadores russos em sovietes era já uma crítica em atos desta teoria nefasta mas o movimento bolchevista teimava em acreditar que a espontaneidade operária não poderia ultrapassar a consciência tradionista e que seria por isso incapaz de apreender a totalidade eis porém o que isso significava degolar o proletariado a fim de permitir que o partido encabeçasse a revolução não se pode o contestar tão impiedosamente como fez lenin a capacidade histórica do proletariado de se libertar por si próprio sem contestar a sua capacidade para gerir inteiramente a sociedade futura numa tal perspectiva a palavra de ordem todo o poder aos soviets não significava senão a conquista dos soviets pelo partido a instauração do estado do partido em vez do estado em deperecimento do proletariado em armas é todavia esta palavra de ordem que se mostra necessário retomar radicalmente desembarassando-se a má fé dos bolcheviques o proletariado só pode entregar-se ao jogo da revolução se o fizer para conquistar um mundo por inteiro de contrário não é coisíssima nenhuma a forma única do seu poder a autogestão generalizada não pode ser partilhada com qualquer outra força ao mesmo tempo na medida em que ele é a dissolução efetiva de todos os poderes não poderá tolerar qualquer limitação geográfica ou de outra ordem os compromissos que aceitar transformam-se de imediato em comprometimentos em demissão a autogestão deve constituir simultaneamente o meio e o fim da luta atual ela é senão aquilo que na luta está em jogo mas igualmente a forma adequada desta luta ela é não só aquilo que na luta está em jogo mas igualmente a forma adequada desta luta é para si mesma a matéria que ativa e a sua própria pressuposição a crítica unitária do mundo é a garantia da coerência e da verdade da organização revolucionária tolerar a existência dos sistemas de opressão na medida em que envergam uma fatiota revolucionária por exemplo um ponto qualquer do mundo consiste em reconhecer a legitimidade da opressão do mesmo modo se uma tal crítica tolera a alienação num qualquer domínio da vida social é porque aceita a fatalidade de todas as reificações não basta ser-se partidário do poder abstrato dos conselhos operários é necessário mostrar o seu significado concreto a superação da produção mercantil e por conseguinte a supressão do proletariado a lógica da mercadoria é a racionalidade inicial e última das sociedades atuais é ela a base do autorregulamento totalitário destas relações comparáveis a puzles cujas peças tão pouco semelhantes em aparência na realidade são equivalentes a reificação mercantil constitui o obstáculo essencial de uma emancipação total da livre edificação da vida no mundo da produção mercantil a prática não se realiza em função de um objetivo determinado e de modo autônomo mas sim por força de diretivas provindas de forças exteriores e se as leis econômicas dão a impressão de se transformar em leis naturais de uma espécie peculiar isso acontece na medida em que a sua força se baseia unicamente na ausência de consciência daqueles que nisso participam o princípio da produção mercantil é este o extravio do indivíduo na criação caótica inconsciente de um modo que escapa inteiramente aos seus criadores o núcleo radicalmente revolucionário da autogestão generalizada é pelo contrário a direção consciente por todos do conjunto da vida a autogestão da alienação mercantil limitar-se ia a fazer de todos os homens os programadores da sua própria sobrevivência é a quadratura do círculo a tarefa dos conselhos operários não consistirá portanto na autogestão do mundo existente mas na sua transformação qualitativa ininterrupta isto é na superação concreta da mercadoria da mercadoria enquanto gigantesco desvio da produção do homem por ele próprio esta superação implica naturalmente a supressão do trabalho e a sua substituição por um novo tipo de atividade livre o que significa a abolição de uma das separações fundamentais da sociedade moderna a separação entre um trabalho cada vez mais reificado e ósseos passivamente consumidos certos grupúsculos hoje em liquefação como ICO que foi um boletim mensal publicado em outubro de 1958 a junho de 1973 por um grupo antissindical partidário dos conselhos operários e apesar disso consagrados com base na moderna palavra de ordem do poder operário continuam a seguir no tocante a esta questão central o velho movimento operário na via do reformismo do trabalho e da sua humanização é o próprio trabalho que agora se torna necessário atacar longe de ser uma utopia a sua supressão é condição primeira para a superação efetiva da sociedade mercantil para a abolição na vida cotidiana de cada indivíduo da separação entre o tempo livre e o tempo de trabalho setores complementares de uma vida alienada onde indefinidamente se projeta a contradição interna da mercadoria entre valor de uso e valor de troca só fora desta oposição poderão os homens fazer da sua atividade vital um objeto da sua vontade e da sua consciência e contemplarem-se eles próprios no mundo que eles próprios terão criado a democracia dos conselhos operários é o enigma solucionado de todas as separações atuais é ela que torna impossível tudo o que existe fora dos indivíduos o domínio consciente da história pelos homens que a fazem é esta a totalidade do projeto revolucionário a história moderna tal como toda a história passada é o produto da prática social o resultado inconscientemente de todas as atividades humanas na época do seu domínio totalitário o capitalismo produziu aquilo que é a sua nova religião o espetáculo o espetáculo é a realização terrena da ideologia nunca anteriormente o mundo tão bem andara de pés para o ar e tal como a crítica da religião a crítica do espetáculo constitui hoje em dia a condição primeira para a existência de qualquer crítico isto porque historicamente o problema da revolução se põe à humanidade a acumulação cada vez mais grandiosa dos meios materiais e técnicos só pode comparar-se à insatisfação cada vez mais profunda de todos a burguesia e a sua herdeira a leste a burocracia não podem dispor do modo de utilização deste super desenvolvimento que constituirá a base da poesia do futuro e isto justamente na medida em que ambas trabalham em prol da manutenção de uma ordem antiga quanto muito uma e outra dispõe apenas do segredo do seu uso policial ambas se limitam a acumular o capital e por isso o proletariado e o proletariado é todo um indivíduo sem qualquer poder sobre o emprego a dar a sua vida e que o sabe a oportunidade histórica do novo proletariado reside em ser o único herdeiro consequente da riqueza sem valor do mundo burguês riqueza que se trata de transformar e de superar no interior do homem total buscando a apropriação total da natureza e da sua própria natureza esta realização da natureza do homem só pode ter sentido através da satisfação sem limites e da multiplicação infinita dos desejos reais que o espetáculo recalca e expulsa para as zonas longínquas do inconsciente revolucionário e que só fantasticamente é capaz de realizar no delírio onírico da sua publicidade porque a realização efetiva dos desejos reais quer dizer a abolição de todas as pseudo necessidades e de todos os pseudo desejos diariamente criados pelo sistema para perpetuar o seu poder não pode conseguir-se sem a supressão do espetáculo mercantil e sem a sua superação positiva a história moderna só pode ser libertada e as suas inumeráveis aquisições livremente utilizadas pelas forças que recalca e expulsa os trabalhadores sem qualquer poder sobre as condições o sentido e o produto das suas atividades no século 19 o proletariado era já o herdeiro da filosofia ele tornou-se agora o herdeiro da arte moderna e da primeira crítica consciente da vida cotidiana não poderá suprimir-se sem realizar ao mesmo tempo a arte e a filosofia transformar o mundo e alterar e alterar a vida são para ele uma única e mesma coisa as inseparáveis palavras de ordem que acompanharão a sua supressão enquanto classe a dissolução da sociedade presente enquanto reino da necessidade e o acesso por fim possível ao reino da liberdade a crítica radical e a reconstrução livre de todos os procedimentos e valores impostos pela realidade alienada são o seu programa máximo e a criatividade liberta na construção de todos os momentos e acontecimentos da vida constitui a única poesia que poderá reconhecer a poesia feita por todos o iniciar da festa revolucionária as revoluções proletárias serão festas ou não serão coisíssima nenhuma porque a vida que anunciam será ela também criada sob o signo da festa o jogo é a racionalidade última desta festa viver sem tempos mortos e gozar sem impedimentos são as únicas regras que poderá reconhecer a vida